E agora nós estamos gravando e a gente tá jogando com o deck que promete ser promete ser o deck de controle do Pioneer né que é o UW Approach quem jogou T2 aí há um ano uns dois anos atrás lembra bem do W Approach da época lá de Amanquete né cartinha simpática que gerava decks reativíssimos e no Pioneer não podia ser diferente nós temos o W Approach aí como é que funciona o W Approach é um deck de controle como a gente disse baseado na carta Approach of the Second Sun mas tem uma grande novidade nesse deck os Approach of the Second Sun estão no sideboard mas por que tio estão no sideboard nós já vamos descobrir então vamos começar a falar do deck mesmo vamos falar do deck bonitinho aqui o deck usa 25 terrenos o deck é um deck Azorius né o W Approach e ele usa Castelinho Branco para gerar defensores alguns bichinhos para bater tal mas normalmente você vai gerar para defender mesmo porque ele é reativo vai ficar bloqueando vai ficar enchendo o saco né ele segura muito o jogo até ele ter bastante mana para poder fazer todo turno aí um humaninho Castel Vantress sensacional para qualquer deck azul que tem acesso a bastante mana justamente porque né porque ele dá Scry 2 a gente quer selection esse deck e olha só olha só a gente está gravando no YouTube né e acabaram de dar um sub na gente Gustavo muito obrigado está eternizado esse sub no YouTube e aproveitando que está aqui na tela do YouTube da Twitch todo mundo oi vamos a gente quer oi 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 YouTube 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 eu sei oi eu sei que você eu sei que você eu sei que você não assiste você dorme cedo a gente te perdura só que ó ó ó ó ó sábado não tem desculpa hein sábado vai ter Cabri Tour né você tem que vir é isso aí então vamo lá vamo lá vamo voltar O Gustavo perguntou O que é isso de emote? Você ganha emotes de Natal Agora, dá uma olhadinha na sua listinha de emotes Se você tem emotes de Natal, que belezinha Vamos lá Com o portado do Youtube Youtube não gosta de bagunça Então, continuando na base de mana Aqui, nós temos Glacial Fortress 4 Glacial Fortress 4 Halloween Fountain Lentes que dão mana azul e branca Ilhas, muitas ilhas Muitas ilhas, porque você tem muitas anulas Você tem muitas planícias, que você tem muitas Utilizações para planícias E a gente tem Mystic Sanctuary Cartinha nova de Eldraine, que eu coloquei Como uma das melhores cartas Da coleção de Eldraine Por quê? Porque ela vai voltar mágicas Para o topo do Grimório e essa recursão É muito interessante para o deck Então, temos aí 25 terrenos à base de mana deck Na curva 1, apenas 4 solitários optes Da Scry, compra uma carta Todo mundo conhece opte Bonitinha, cheirosa e saudável Na curva 2, nós temos Blessed Alliance Que é justamente para você segurar a onda de decks rápidos Você consegue ganhar vida Fazer o oponente sacrificar Ou desvirar duas criaturas Raramente você vai usar Mas vai que, né? E o escalar, se você estiver lá no late game Você pode usar mais do que um efeito Nós temos Fail of Wishes Fail of Wishes É uma carta que tem uma aventura Que é interessante Que é justamente como você faz Para buscar cartas no seu sideboard Olha só E olha, nós vamos interromper novamente Interromper novamente Porque a gente tem Outro sub O Malker também deu um sub Eternizado no YouTube Gravado Lindo, maravilhoso E... Voltando a Fail of Wishes Então a Fail of Wishes Como o Approach É algo que a gente tem que usar duas vezes Para ganhar o jogo A gente deixa os Approaches no sideboard A gente, Fail of Wishes Busca um Approach Usa o Approach No momento apropriado Você usa Fail of Wishes Busca outro Approach E ganha o jogo É por isso Tá E olha Meu Deus do céu Agora virou Chain Nierzilla agora também Nierzilla também No sub Obrigado galera Muito obrigado Muito obrigado E... Então Fail of Wishes aí Além de ser uma fada bunduda Né cara É... É bacana Né O... Você ter ela como criatura mesmo Né Fora que Com o Teferinho Nós vamos chegar nele Você pode fazer várias recursões Você baixa ela como criatura Volta com o Teferinho Usa como o Granted novamente Né E... Search for Ascanta Saudade Search for Ascanta Do T2 Né É... Selection Basicamente Quando ela tá flipada Quando ela tá normal Ela vai olhar o topo E mandar a carta pro Grave Você quer aumentar o seu Grave Nós vamos chegar lá na frente Entendeu porquê Que a gente quer coisas do Grave E depois que ela flipa Né Ela flipou Transformada Ela dá um Selection muito bom Que faz com esse deck Seja bem inevitável Né Thanos gosta desse terreno Curva 3 Nós temos Removal Detente X-Fear Pra tirar qualquer coisa Muito chata Nós temos Teferinho Teferinho não tem como Teder que Azorio Sem ter Teferinho Né Ele faz muita coisa Ele não deixa o oponente Responder nada seu Né É... Ele volta coisas problemáticas Artefatos Criaturas Encantamentos Pra donos O dono E que pode ser muito legal Inclusive tem aquele uso Que a gente acabou de falar Com a Fale of Witches E absorve Por quê? Porque anula Né Mano anula Anula Ganha vida É bom contra decks Rápidos Aí você Dá aquela anulada Regula a vida E fica muito lindo Na curva 4 Nós temos Nossos Mass Removals Aqui no formato De Supreme Verdict Tio Mas só tem dois Calma que tem mais um No side Gente Aham E temos Settle the Racket Né Esse quadro A gente tem que deixar Uma coisa meio clara Esse quadro Lembrando que esse deck É o do Ângelo Sim O Ângelo do Cabrito Montes Que fez a temporada Pauper Pra você Que deve estar Algum card Em algum lugar Aqui Temporada Pauper Que ficou Bem legal É... A gente sabe Que às vezes Alguém pode me perguntar Ah, mas eu prefiro Três vereditos E um Settle Só Esse quadro Tem como função Galera Inclusive É... O cara O nosso apoiador Dá uma versão Dentro do budget dele E a gente Tentar melhorar Dentro do budget O Ângelo Esplanou pra gente Que o Supreme Verde Aumentou muito de preço E ele não quer gastar Com isso agora Por isso que ele Colocou o Settle the Racket Então antes que alguém Nos comentários Fale assim É muito melhor 4,65.890 vereditos É por isso que não tem Três vereditos Ok? E a gente tem Jayce Esse Jayce A gente já viu Em outros vídeos Né Agora que o Cabrito Montes Esses tempos atrás Ele foi muito Muito, muito, muito Bom na época De Return to Ravnica Eu acho ele Um dos melhores Jayce que tem Lógico Ele não é um Jayce The Mind Sculptor Mas ele é um Jayce Muito bom Porque ele segura Decks com criaturas Pequenas De maneira exemplar Ele dá o Fofinho Que a gente fala O Factor Or Fiction É no menos 2 Aí fazendo Selection Que é o que a gente Precisa E caso ele chegue No menos 8 Ele ulta E ganha o jogo Aí Nós temos Os nossos Grandes Beaters Lembra que a gente Falou que a gente Queria coisas no Grave Torretion Torretion Gearhook É um dos motivos A gente quer Colocar uma Instant no Grave Para a gente Na surpresa Dar o Torretion Gearhook E é um Batedor Ele é 5-6 Ele tem flash Ele é bonito Ele é forte Ele esmaga Então Vai 2 Torretion Gearhook E uma carta Que me surpreendeu Eu até falei Para o Ângelo Que eu não Esperava Ter ela no Main Deck Ele comentou Que é uma carta Muito boa Salva muito Linn Valade Preserver Custa 6 Manos Ela é 5-5 Voa Quando ela entra No campo de batalha Seu oponente Tem mais vida Que você Você ganha 5 de vida Seu oponente Tiver mais criaturas Do que você Você faz Um Anjo 3-3 Então Ela é forte E pode fazer 3 para 1 Dependendo da situação Do jogo E mais um motivo Da gente querer Cartas do Grave É Dig Through Time Banidaça De Legacy Banidaça De Modern Não sei quanto tempo Ela vai durar No Pioneer Mas Dig Through Time Carta absurda Custa 8 Manos Mas tem Delve Então esses 6 Quaisquer Você pode reduzir Pagando apenas 2 azuis E você olha 7 cartas Do topo do Grimônio Pega 2 E coloca na mão Como a gente falou Aqui Resultamos várias vezes Selection Esse deck Gosta de Selection Tá Só que nem só de Selection Vive o homem Né cara Sphinx Revelation Muito simples a premissa Paga uma branca 2 azuis Ganha X Ganha X de vida E compra X cards Não é difícil Você comprar 6 7 cartas Com esse deck E quando você tem Essa tonelada De card de band Dificilmente Esse deck Perde Ok Vamos pro sideboard Que o sideboard Que o sideboard É quase Main deck Inclusive É uma coisa Engraçada A gente A gente Saideia Muito pouco Com esse deck Basicamente O máximo Que a gente Faz É por exemplo A match de controle A gente Tira Sei lá Uma Settle the Rackage E coloca um Dovin's Veto No lugar Então tipo Esse daqui É praticamente O nosso único Slot variável Por quê? Porque o resto Das cartas Você vai pegar Com a fada Que é muito Mais vantagem Você tem muito Mais chances De conseguir Uma carta Do side Com as 4 fadas Do que você Colocar um Veto E torcer Pra ele vir Na sua mão Então vamos lá Nós temos Spy Finito Cuida de qualquer Coisa aí Que tenha Habilidade ativada Nós temos Approach The Second Sun Approach The Second Sun É nossa condição De vitória Principal O que que faz? Custa 7 mana É uma sorcery Que você É muito desejável Você conjurar Ela com Teferin Em campo Pra ela virar Uma instante Ela diz o seguinte Se essa mágica For conjurada Da sua mão E você conjurou Outro Approach Nesse jogo Você ganha o jogo Caso contrário Você coloca O Approach Na Sul No seu Grimório Na posição Número 7 E ganha 7 de vida Então a ideia Pra você ganhar É você conjurar Dois Approachs Ok? É conjurar Dois Approachs A brincadeira é essa Você quer conjurar Dois Approachs Eles estão no side Justamente pra proteger Você de qualquer coisa Que venha encher o saco De descarte Então você vai Dar a fadinha E conjurar o Approach Ele vai voltar pro deck Aí você pode dar Dig Through Time Você pode dar As 5 Revelations Pra comprar Esse Approach Mesmo que voltou Pro deck Ou então Dar outra fadinha E comprar outro Approach Também é Uma É muito válido Tá? Então essa é a nossa Principal condição de vitória Nós temos Nós temos A redundância De mais uma Detention Sphere Né? No side Nós temos Resting Peace Contra Graveyard Duas Nós temos Veto Mais um Anula Nós temos Spyglass Que também é contra Dex Que tenham coisas Com habilidade ativadas Planeswalker Criaturas Xaropes Né? Nós temos Narset Narset Bonita Gostosa Também né Cara Consegue aí Selection Legal Da Draw E dependendo A gente pega Ela também Com a Fada Para diminuir A quantidade De cartas Que você vai pegar Com o Approach Né? Afinal Ela vai olhar 4 Vai pôr pra baixo Com o seu Draw Fica duas cartas Apenas Pra você pegar Com o Approach A Xioque Não deixa as pessoas Procurarem no deck Cuida de Grave Muito bom Declarecha Stone Removo De várias criaturas Dovins Veto Né? Já falamos dele Zalol É um Anula De habilidade É um Anula Supremo Digamos assim Porque ele anula Praticamente qualquer coisa Né? Ele anula Spell Habilidade Ativada Habilidade Desencadeada Mais um Supreme Verdict Na Redundância E A Elspeth Que também é uma condição De vitória Aí, né? Você pode puxar ela E fazer Alguns rolês Bem legais Então É este O W Approach E a gente vai jogar uma E a gente já volta Match Tá bem do jeito Que a gente quer A única coisa Que esse Miss Sanctuary Veio meio torto Aqui, né? Cara A gente tem duas planícies O certo seria duas ilhas Mas Se continuar dessa forma O nosso oponente que começa Se continuar dessa forma Eu vou baixar esse Miss Sanctuary Virado mesmo Que Tipo Né? A gente Entra aqui com o Miss Sanctuary Virado Dependendo do draw, né? Vamos lá O ideal seria Preservar o Miss Sanctuary Mas Já que ele não veio Eu não quero Eu quero ter acesso A Anula No turno 3, né? Stevens É um R É um R o quê? Jace Ok Jace Legal Castle Ventress Castle Ventress Vamos colocar Castle Ventress Aqui Tio, você poderia ter baixado a planície Para ter acesso A Blessed Alliance Ele não vai me atacar Com esse Jace Não mesmo Se ele me atacar com esse Jace Eu vou falar assim Meu irmão Esse Jace merece estar vivo Porque ele quer muito atacar Ele tem um muito ideal na vida dele Ele não vai usar a habilidade Porque ele quer muito atacar Ele não vai fazer isso, né? Provavelmente ele vai descartar Uma Fênix agora Tá com muita cara de Fênix Não Foi um terreno Ok Enquanto for terreno Tá bom É um Grixis Será que é um Grixis Dragons? Pode ser Um Grixis Dragons Vamos entrar com essa Glacial Fortress E agora a gente tem acesso Sobe, sorbe Nossa mão não tá assim 100% legal não, tá? Mas dá pra Dá pra Dá pra Brincar um pouquinho Dá pra fazer uma graça É, os Grixis todos, né? Usam esse Jace Mas eu acho que é Eu acho que é na Fênix Eu acho que é Fênix isso aqui Vamos ver Tem que esperar, né? Não dá pra dizer ainda, né? Fatal Push É, ele descartou o Fatal Push Que ele tá vendo Que a gente não vai ter Pinhoca nenhuma Pra ele usar, né? Dragons Call Summit Um Opt Ok Agora É, se fosse Ó Se fosse Na linha Eu já vi, né? Usando Coisa no Gelo E Fênix Ele já teria alguma criatura Na mesa, né? Ele não seria tão azarado Assim Ele já teria algo Então eu acho que é Eu acho que é um controlzinho Olha Eu desperdiço fácil Um 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 veredito Nesse Jace O problema É saber Com o que Que ele vai voltar Porque se ele volta Com bolas Né? Se ele volta Com o Planeswalker Que a gente não consegue lidar Fica complicado Então O problema é o seguinte Que ele mesmo Vai ser um Planeswalker Vai ser complicado, né? Que na hora que ele Ele virar de novo Ele vai Eu vou Eu vou matar esse Jace Eu vou correr esse risco É É horrível o que eu vou fazer Mas eu vou correr esse risco Agora sim A gente tem que torcer Pra ele não voltar Com alguma coisa Muito incuidável Tá? Se for criatura Blessed Alliance Criatura que ataca Né? Ok Que o Blessed Alliance Pode voltar Mas se for tipo Nickel Bolas Agora aqui Nossa Não dá Bolas não dá Pra ele conjurar Tô mais tranquilo Um pouco Pode ser o Bolas Dragãozinho Bolas Dragãozinho A gente tem O Blessed Alliance No esquema aqui Ok Sabemos o que é o deck É um Grixis Dragons Aí Ou na linha Do Dos dragões Aí Então vai a planície A gente tem um Blessed Alliance Pra brincar Qualquer coisa Ok Vamos lá Galera falando Bomba nuclear Pra matar o Jace Aprende aí Nicole Bolas Foi bem isso mesmo Bomba nuclear Mas eu não tinha Outra maneira Porque se esse Jace Ele transforma Aí ele fica Bem chato Ele Fica bem complicado Pra gente conseguir Tocar ele pra frente O bom A gente tem Blessed Alliance Com backup De Absorb Né Atacou Ok Sacrifica um bigato Aí Por favor Se você der anulo Eu tenho Absorb Você pode ter dois anulos Daí a gente vai chorar Mas enfim Eu tentei Amigo Drawn In the lock Hum Ok Drawn In the lock Absorb No seu Drawn In the lock Você vai ter Outra nula Se você tiver Outra nula Paciência Aí a gente Counter war Counter war Não tem outra nula Não mano Não tem outra nula Não 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 Sacrifica Yeah Morra monstro Deu muito bom Pra gente agora E olha Deu melhor ainda agora Porque a gente já tem Miss Finks Revelation Pra três cartas O que é um negócio Sensacional Parte ruim da história Ele pode ter Outro Bolas Se ele tiver outra bola A gente tem o Gearhook Pra Pra counterar aqui Não tem tantos problemas Assim Não consegue Você é quatro Mana pra dar esse Scry Amigo Quatro Mana pra dar esse Scry Mais uma mana Aqui Olha Se ele não deu a nula Aquela hora Ou ele não tinha Ou ele não quis dar Eu acho pouco Provavelmente ele não Querer dar Então é o seguinte Eu vou dar essa Sphinx Revelation Pra três mesmo Eu não sou gulosão Eu não sou guloso Três tá bom Draw três é ótimo Draw três é ótimo A gente dá aí Pra três mesmo Drawing the lock Não anula isso daqui Porque é bastante Compramos outro Sphinx Revelation Olha só Bonitinho Bonitinho Cheiroso Um Um Dois Três Quatro Eu Vamos Vamos Continuar devagar Vamos continuar devagar A gente tem um anulo ainda Do Do Gearhulk Ele vai dar o Scry agora Agora pode Dê seu Scry Evidência dois Eu posso dar Sphinx Revelation Pra quatro A gente pode dar pra quatro O que que você vai fazer Meu amiguinho Hum Nicole Bolas Bem Ele tem que ter backup de anulo agora Eu não acho que ele tem backup de anula Então Gearhulk nele Um Dois Três Quatro Cinco Seis Gearhulk Gearhulk para Absorb 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 Bonito Aqui Aham Aqui Gearhulk Faz conjurar De grátis Nosso oponente Desistiu Desistiu Porque Cara Ele ficou controlado Aqui Ele ficou controlado Aqui Bem Como eu disse Como o deck dele é De controle A gente pode Tipo Trocar uma peça Do deck Esse deck Ele não me liga A gente comentou isso já Eu posso por exemplo Tira só um Set of the Wreck De colocar um veto Por exemplo Tipo só É a única coisa Que a gente faria Sabe Outro veto A gente busca Se preciso Alguma coisa Desse tipo Assim Fazer uma coisa Bem Bem de boas Mesmo Então Vamos lá Jogar Contra esse cara Então Não liga não Não sai ideia Estou falando Estou usando Errado É porque o patrocinador É mulligan Então a gente Faz uma confusão Proposital Mentira Falou merda Então vamos lá Match 2 O Wapproach Contra Grixis Control Olha Não legal Mystic Centauri Deu aquela Quebrada De novo Mas a gente Vai equipar Está mais ou menos Na linha A diferença É que agora Tem interferinho E interferinho Pode fazer Toda a diferença Nessa match É porque ele Trabalha com Anulas Ele trabalha Meio que Reativamente Também Então interferinho Pode ser Bem chato Contra ele Vamos lá Drug School Summit Ok Dig Through Time Vamos começar Com Mystic Centauri Mystic É bom Só que Quando vem Na sua mão Inicial Você quer Meio que Fica triste Ele é melhor Nos formatos Eternos Que como É uma Ilha Você pode Buscar com Fatland Só que No Pioneer Infelizmente Nós não temos Fatlands Que buscam Terrenos Não básicos Daí o rolê Fica um pouquinho Mais complicado Ele está Com o começo Bem lento Tá Eu agradeço Ele não ter Descartes Então eu vou Colocar Eu posso Fazer duas Coisas agora Eu posso Baixar Isso daqui Eu posso Dar um Puta de um Blef Agora Tá Tipo um Blef Babaca Baixando Isso daqui Perdendo Dois de Vida Tá Seria um Blef Para Blefar Dovinz Veto E eu Acho Meu irmão Porque eu vou Nessa linha Mesmo Para ele não Baixar Porra Nenhuma Porque eu Não tenho Porra Nenhuma Tá Então agora Aquele Vai Fazer Perdeu Dois De Vida Ele tem Veto Não meu amigo Eu não tenho Eu estou Só blefando Mind games Mind games Não funcionou Ele falou Assim Caguei Toma Isso Liliana A parte Boa Ele esqueceu De subir A Liliana E desistiu Não Desista Mano Não Desista Da match Eu estou Gravando Não Desista Não Desista Tá Mas o vídeo Deu 24 Minutos O primeiro round Deu mais ou menos Para a gente ver Como é que Foi Aí e tal Então Eu vou ficar Com esse vídeo Que o pessoal Está até chorando Aqui Mano Não Não Desista O cara Deu um shame Com o seed Por causa da Liliana Mas A primeira match Deu para a gente Ver como é que Controla Como é que funciona Tal Bonitinho Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço E até logo